Ah, 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 ah Ó, essa daqui eu fiz especialmente pra aquelas Que em casa é santinha e que desanda na sua vela Cinco minutos de ideia, olha o que que eu fiz com ela Cinco minutos de ideia e olha o que que eu fiz com ela Com ela, com ela Essas horas da madrugada tu vem falar Essas coisas, essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa, mas chupa a minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Seu manda senta, tu senta Seu manda desce, tu desce Seu manda chupato, chupa Chupa, chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta 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 Essa daqui eu fiz especialmente pra aquelas Que em casa é santinha e que desanda na sua vela Cinco minutos de ideia, olha o que que eu fiz com ela Cinco minutos de ideia e olha o que que eu fiz com ela Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa, mas chupa a minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Seu manda sentar, tu senta Seu manda desce, tu desce Seu manda chupato, chupa Chupa, chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta 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 Faz assim ó, faz assim ó, então vem Bunda sobe, bunda desce Bunda sobe, bunda desce Baile do trem, bala feste A menina enlouquece Bunda sobe, bunda desce Bunda sobe, bunda desce Qual é? Vai marola, bebê fumar E tá com a pica das mulheres Qual foi? Qual é? Qual foi? Qual é? Vai marola, bebê fumar Qual é? Vai marola, bebê fumar